o concurseiro é carente porque é sozinho sabe eles ficam tristes eles ficam é muita gente não entende acha que tá ficando doido porque tem que ficar renunciando as coisas a gente não acaba realmente aí acaba acontecendo não tem que ser mas acaba você fala cara não dá para sair toda balada e todo não vai não vai rolar e e aí eu tava num num grupo de concurseiros e conheci uma pessoa que foi um vídeo que viralizou meu aí esse tempo atrás que que aconteceu e conheci uma pessoa que se dava concurso delegado aí beleza vai me dar todas as dicas todo a gente vai dar força um pro outro ele já era policial policial eu falei meu parece um pouco a demora seco eu viajei aqui é verdade quando arregalou o olho aqui mas aí você pensou agora agora tá certo aí assim os dois vão ficar feita na minha inocência mas não a distância agora a distância de nós você gosta de um namoro a distância eu gosto de um e aí eu comecei com esse cara tá aí gente ai meu Deus é amor é isso que eu procurava aí não não vou ser mais sozinho vou passar no concurso junto e não sei o que e eu e a gente eu tava no interior e eu dependia muito da experiência dos outros para saber se eu tava fazendo certo isso tudo porque na minha cidade ninguém estudava concurso mas tipo você tinha que perguntar para alguém toda hora eu tinha uma amiga que ela é cursinho vamos supor hoje você igual falei eu sou coordenador de um cursinho que chama grã você entra aqui no youtube tem aula ao vivo acontecendo para que você que você que não tem dinheiro de comprar o curso e possa assistir ao tá lá ao vivo papá você consegue assistir você consegue fazer na minha época você tinha que ir para um lugar telepresencial ou seja para era era pela internet mas você tinha que estar no lugar e esse lugar era capital e eu não tinha como ir para lá a minha amiga tinha então ela tirava foto do caderno dela e me mandava para estudar e dava dicas olha isso tudo assim aí quando você encontrava com alguém que tinha passado você pedia dicas para estudar você você pegava alguma outra dica que até uma coisa assim que que no mundo do concurso se permite falar muita gente fala julga o fato de ter mentorias para concurso que é algo que eu faço ah não mas vai fazer mentoria para concurso eu acho que tinha que ser proibido porque por exemplo a magistratura não pode fazer quem é juiz não pode promotor não pode fazer você não pode ter uma pessoa que te ajude a estudar exatamente ah porque não pode é a porque vai ganhar dinheiro em cima do aluno eu não sei quais são os argumentos basicamente entende que não é uma tarefa de magistério porque nós estamos em dedicação exclusiva a gente só poderia dar isso na magistratura e no mp e aí o pessoal começa tem que tirar isso também dos outros cargos né do funcionalismo inteiro não pode avançar vamos tirar e é uma coisa que não foi tirado do das polícias e eu não concordo em tirar eu não concordo nem que juiz não tem nem que promotor não tem porque viu lá porque esse esse cara que ajuda ele sempre vai existir porque quando eu estudava ele já existia só tinha uma diferença ou eu tinha que pagar seis mil reais para o cara isso lá em 2014 era extremamente elitizado ou você era amigo filho primo conhecido da pessoa ou você acha que o cara que é que é juiz promotor não vai ajudar não vai dar umas dicas então assim ah mas é esse conhecimento e o fato de cobrar o fato eu prefiro que eu cobre ali do aluno preço acessível do que seis mil reais e segundo que o do que eu não cobrar e o famoso dever favor né que a gente sabe como funciona então assim na minha época já existia mentoria só que era dessa forma não entendi então tinha ficar picando eu falava mendigando eu vi uma pessoa que passava no concurso eu era extremamente chato eu grudava nela e falava assim quantos anos você estudava no dia tipo droga quanto tempo não sei o que por favor me ajuda não sei o que me ajuda pelo amor de deus e eu vi assim até o desconforto é tão difícil assim passar em concurso então é uma coisa é muito difícil é caramba é é múltipla escolha tem no meu concurso foram nove fases foi um ano e meio sem nove fases não vai passando vai diminuindo meu concorso teve prova objetiva que era múltipla escolha aí eu fui para uma prova discursiva que era uma prova de escrever né aí depois a gente tem exame médico que é aquele famoso temor de todo mundo de carreira policial porque você não pode ter um desvio de seto uma cara e no dente coisa já você tá fora aí depois você tem a boa isso exame de vida pré-gressa que é o famoso exame de vida social e que é para ver se você não tem passagem né responde para alguma coisa que é uma coisa é também muito polêmica nos concursos porque você vai ver é o mais polêmico foi o caso do do da pessoa conhecida aí que botou fogo em um índio antigo a não e lá em brasília e conseguiu uma liminar para entrar na na polícia então assim esse tipo de situação causa muito desconforto é até porque você não tem critério objetivo nessa parte a parte de de investigação social por esse por esse lado eu entendo a eu respondi por uma coisa lá o que que é relevante o que que não é relevante e não é objetivo cada um entende uma coisa e aí quando você leva para o judiciário aí que fica mais subjetivo ainda porque cada juiz vai entender uma coisa não sei lá essa passagem por uso de drogas eu deixo entrar essa daqui por sei lá maria da penha eu não vou deixar entrar então assim a gente não tem uma objetividade aí tem essa fase tentar fica o teste de aptidão física eu falo se você quer namorar alguém namora um um concurseiro da área policial que além de inteligente ele malha tem que malhar vai ter correr vai ter a gente tem corrida por exemplo a minha corrida foi é dois quilômetros em 12 minutos aí eu tinha barra para fazer tinha abdominal e tinha teste de é a gente já parava aí né total e tem toda é essa situação do táxi acho que eu ia no antecedente na primeira fase eu já tava eliminada então vocês não me julgam eu fui eliminada na primeira 11 vezes então imagina na primeira a primeira eu não ia nem para segunda e aí depois tem prova oral tem prova de títulos curso de formação acho que foram os novos aí aí psicotécnico né teste de aptidão o teste psicológico o teu namorado na época tá fazendo o mesmo teste esse 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 rapaz ele já era policial mas não era delegado e a gente tava tentando passar na primeira fase algum concurso e ele então eu achava ele fala eu falava cara ele deve saber as mães de passar no concurso que já passou né não passei nenhum aí eu conversava com ele não dá muita informação e ele começou a me colocar dúvidas que antes eu ouvia por aqui isso aí é por outro lado quero você não tem cara de polícia cara para ser policial não não vejo você como policial aí eu e eu olha esse é o primeiro canal que eu vou falar da história porque eu odeio essa história porque eu não queria nunca que ele soubesse que eu lembro disso eu queria que ele achasse eu porque eu não lembro dele mas realmente não lembro vamos chamar ele de apaguei João Baroni e eu vou falar porque que eu fiz aquele vídeo que viralizou a Luana então porque que você fez aquele vídeo que viralizou porque muitas das vezes eu falava sobre relacionamento tóxico e abusivo e as pessoas achavam que eu nunca tinha passado por um e aí você vai falar eu sei o que eu tô falando eu sei do que eu tô falando então assim mas as pessoas idealizam o meu era tóxico na minha visão era tóxico e aí então ele competia comigo aí mandava tipo assim hoje já fiz 65 que eu mandei o print para galera que a Renata que tá aqui comigo minha amiga mandei lá no grupo vídeo gente aqui ó o print a hoje eu fiz 65 questões em uma hora e você eu tinha feito 5 sei lá não e você e aí ele assinava ele assinava o e-mail Atenciosamente Atenciosamente O que mas onde você arranja esses cara meu que mala velho olha só e aí cara eu falava assim meu Deus eu tô muito para trás ele tá fazendo 65 questões em uma hora e aquela loucura e aí perguntar para mim você viu isso você viu aquilo se eu não soubesse sempre numa pressão e sentença esse sentença cara babaca em grupo até de concurso que fica mandando as perguntas que ele errou mas ele quer que todo mundo é sabe umas coisas aí ele é fazer isso comigo tal e aí um um dia a gente foi fazer uma prova e eu falei olha aqui na prova e ele não falou comigo o resto do dia e aí ele falou assim você estudou mais alguma coisa que você não me passou eu falei não é tipo aí eu ali naquela naquela necessidade de pertencer de não primeiro de não falar num novo relacionamento que eu não queria segundo de não querer passar pelo desgaste de um termo terceiro pelo fato de que eu achava que talvez ele tinha razão no que ele falava e você vai ficar naquele relacionamento você é muito fácil o outro julgar a tá naquele relacionamento porque quer não é nunca é nunca é assim e se quer e se a pessoa tá querendo porque que ela tá querendo e aí quando chegou no final do ano a gente eu lembro que eu comprei uma passagem para passar o reveillon com ele e ele me deu um sabão assim não ser realmente não tá preparada para passar no concurso porque faltam dez dias para a prova você quer viajar você quer passar um reveillon em algum lugar a gente tem que sentar estudar e e muito nessa coisa ah você eu acho que você devia fazer mestratura devia fazer defensoria pública e aí você acha isso ele falava para mim porque a gente brigava aí eu chorava ele falava assim ah quando o preço for falar com você se vai chorar esse é o seu comportamento você quer ser delegado assim aí aí tipo assim ia para academia pegavam peso a falar não espécie tá muito muito pesado para mim não mas aí você quer andar armada como a arma não vai bater caber nem na sua mão e eu já tava assim realmente cara que que eu tô fazendo né se você não presta atenção essas coisas confiante convencimento foi foi me convencendo e aí quando ele não quis que eu fosse passar lá o réveillon e meu pai chegou em mim falou assim filha esse cara não te conhece e não aceita nada que ele tá te falando porque ele não te conhece ele não vê o que eu vejo aqui todos os dias se ele visse ele não falava que você tá o que ele falou e eu terminei chegou lá na no dia da prova depois eu fui fazer a prova né a prova era antes do réveillon depois do réveillon também você foi o réveillon sozinho então não fiquei em casa nem viajou não perdeu a passagem assim perdido para onde eu quero falar não quero nem dar a direção eu não quero dar eu não quero dar a direção dele não a hora para onde ele mora é tá pensei que vocês iam para outro lugar aí é grande não aí quando a gente quando eu chego lá na prova de delegado por isso será que ele também ia fazer ele apareceu para mim falou assim eu te amo seu amor da minha vida volta para mim e você ligado nessas situações que eu tô te falando você é vulnerável eu falei tá eu volto vamos voltar namorar vamos no outro dia a gente um aulão e você voltou ele me largou lá e sumiu ele sumiu eu ligava para ele no final do aulão era dia de damasio vamos dar um abraço para o Guilherme Madeira que era meu professor na época que tava lá no dia hoje a gente conversa tão legal isso né eu era aluno hoje a gente é colega e aí eu lembro que eu saí por uma avenida no cenário eu estava desnorteada como eu vá de meco 2015 na mão pesada e uma menina que tava saindo desse aulão que eu não conheço se ela assistir eu queria muito agradecer ela não sei quem ela ela falou assim moça você tava no aulão tava ela entra aqui agora que você vai ser assaltada que foi ela entra no meu carro você vai ser assaltado porque eu tava indo para um lado que eu não deveria vir tinha uns pivete esperando ali para ser assaltada e aí ela me botou dentro do carro dela eu não sei o nome dela cara parece coisa assim de filme eu não sei quem é ela se você tiver vendo esse vídeo aqui comenta e ela me deixou lá no hotel na porta do meu hotel e falou olha você vai para a prova tal e eu fui e eu fui lá e fiz a prova e aí ele mandou uma mensagem para mim assim eu fui muito bem nessa prova acho que eu vou ser delegado aqui eu falei meu deus ele vai ser delegado lá e eu não porque ele acabou com o emocional ele sumiu e eu falei eu não acredito cara vai ser delegado aqui eu não e você como foi eu falei não não fui bem não aí ele mandou assim de novo é cara décima primeira prova eu falei de novo e aí ele falou alguma coisa assim eu acho que você tem que pensar em outra coisa para fazer alguma coisa diferente porque parece que não tá dando certo ele na certeza e eu falei você já pensou que você vai fazer e eu não respondi mais porque enfim ainda tinha outros motivos e sai o resultado da prova dessa prova do Ceará que eu não contei isso no vídeo que sai o resultado da prova no Ceará e a gente ainda estava no mesmo grupo e aí a uma amiga nossa que a Maiane um beijo para ela hoje a PRF falou assim gente tá o resultado Ceará para mim não deu acho que que não deu para ninguém aí ele respondeu é para mim também não deu aí eu falei assim eu que não vou olhar se para mim Deus não deu para ninguém aí uma outra amiga falou assim para aí para Luana deu Ué eu passei você não tinha visto não vou nem ver não tinha visto cara aí chupa João Baroni manda 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 aí chupa João Baroni chupa João Baroni e eu tinha passado nessa primeira fase e nem parabéns dele eu ganhei deu fulano saiu do grupo nunca mais nos falando putz saiu do grupo e tá aí e tá aí primeiro tendo que me ver todo dia né tá vendo aqui agora certeza que ele tá agora com um potão de sorvete de flocos aqui ó chorando eu falei que não ia dar certo e deu mas isso eu acho isso legal que você tá falando porque eu já passei por isso não sei se o Lenin já passou também sempre tem gente para falar que não vai dar certo as coisas né agora o plot twist porque que não fica quieto né não é o plot twist da situação é que quando eu fiquei muito mal quando tudo isso aconteceu tinha uma uma pessoa que era muita amiga a gente tinha uma panelinha dentro da pós-graduação que eu fazia e essa pessoa era muito amiga minha e ela falou assim Luana não faz isso e era a gente era muito confidente não vai na conversa na conversa desse cara esse cara tá te fazendo de jovem e hoje é meu noivo um beijo para ele que tá me assistindo tava minando a relação tava não ele namorava ela mulher não entende né nossa não o cara tava aqui ó olha aqui ó a gente foi namorar três anos depois eu sei o cara não ei ei o cara é paciente é visionário é visionário ele sabia quem você era entendeu esse cara tem meu respeito o cara esperou né ficou lá na dele falou não e ele é policial militar em Goiás então ele foi uma mas você passou lá passei no DF e no Ceará só que no Ceará é aquele aquele que você passa fica fora das vagas vagas tá que como diz um professor do Gran Co e sua Aragonés é igual dançar com a irmã só para cansar entendi que não serve para nada não vale nada você passa mas não é chamada quando eu fui chamada eu já tava no cargo de delegado DF e aí quando eu passei e aí eu fui fazer concurso no DF passei tive pra lá no café sim Ilíimo selesco Quero 6 7 8 9 8 10 10 100